Olá, filhos! Olá, Vinícius! Olá, Pedro! Olá, Larissa! Olá, Maria Rita! Olá, Isabela! Como você está? Espero que você esteja bem e espero que você esteja feliz. Vamos cantar uma música? This is my head. These are my eyes. This is my nose. These are my ears. This is my mouth. These are my teeth. This is my chin. These are my cheeks. Sing along with me. La, 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 la. Jump along with me. Wiggle along with me. Point along with me. Head. Eyes. Nose. Ears. Mouth. Teeth. Chim. Cheeks. I hope you like it. Kisses. Love you all. Bye, bye. Bye. Byron. O que é isso?